Música Bom, a Biamar, ela está no ramo têxtil, né, de mariaria Tricô, desde 86. Nesses longos 33 anos, a gente fez essa empresa crescer na base da força da união da nossa família. A Biamar, ela faz um trabalho imenso. Ela produz, estoca e faz a entrega do produto. Ela hoje atende 10 mil clientes diretos aqui na fábrica. Música A Biamar utiliza há 10 anos a tecnologia RFID para organização, controle, monitoramento, rastreabilidade dos produtos. O grupo Biamar possui quatro marcas, que é a própria Biamar, a Benson, Blackpool e o Urbanity. Então as marcas, elas podem ser transferidas para uma marca de Outlet, que é promocional, que é a marca Urbanity. Nesse momento da transferência, gera-se um novo código dentro do sistema. Para esse novo SKU, eu tenho que gerar um novo EAM. Então a TOTS abraçou a causa. Para permitir que todos os produtos novos são gerados lá na ponta, eles sejam automaticamente carregados para dentro da base da GS1. Então antigamente tínhamos um processo de 48 horas para processar e em função disso a gente tinha uma perda de desempenho na venda. Podia levar dois, três dias para ele acontecer, envolvendo planilhas, erro humano de todo tipo, etc. Ele simplesmente passa a ser instantâneo. Da hora que você cadastra um novo produto, ele já bate na GS1, instantaneamente a GS1 já faz a geração de código, reserva do espaço de AN, desce o código para dentro do ERP e já está prontinho para ser utilizado, para ser vendido, para ser distribuído para a cadeia distribuidora. Com isso a gente consegue entregar algo a mais também para o nosso cliente, a gente sempre pensa nisso. Então a gente teve um ganho de processo, um ganho de tempo, a segurança no processo para tirar da mão do usuário e automatizar via sistema e um ganho para o nosso cliente atacadista, conseguir usar essa tecnologia, esse código de barras no seu sistema, dando entrada da nota fiscal pelo sistema e utilizando também o código de barras para pipar. A Biamar tem inovação já no DNA há muito tempo, desde sempre na verdade. Não tem como conseguir entregar produtos novos todos os dias sem estar pensando em inovação. O que a gente como uma empresa busca no final do dia? A busca do impacto na cadeia produtiva, a busca de geração de valor para o Brasil, sem dúvida são coisas que muito motivam a gente e fazem com que a gente saia da cama todo dia, pilhado para fazer a diferença. Se você não inova, às vezes eu brinco, né? É que nem andar em uma bicicleta, né? Se parar de pedalar, você cai. O que a gente tem da conta? O que você já sabe? A controlleda? O que você já sabe? O que você já sabe? A recomendação que você já sabe?